Combate à Covid-19. Para avaliar a eficácia da vacinação em massa em comunidades, foi realizada no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, uma campanha que imunizou mais de 33 mil pessoas. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou da ação. Os moradores do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, disseram sim para a vacina contra o coronavírus e aderiram em massa ao projeto da Fiocruz, que pretendia imunizar 31 mil pessoas com o imunizante da AstraZeneca na comunidade. Alguns foram vacinados pelo ministro da Saúde. A busca foi maior do que a prevista e mais de 33 mil pessoas receberam a vacina na Maré. Estou gostando muito desse projeto. Eu acho que é uma coisa boa para o nosso país, que era isso que a gente estava precisando. Foi ótimo, é o que a gente estava esperando. Agora, a Fiocruz vai acompanhar esse público para analisar a efetividade da vacinação em massa e mapear o impacto da imunização na comunidade. Aqui, nesse estudo, nós temos uma avaliação da questão sorológica. E também vamos avaliar a efetividade da vacina. E é muito útil para que possamos orientar o futuro da nossa campanha nacional de imunização. Segundo o ministro, as vacinas disponíveis no Brasil são eficazes contra a variante Delta, que se espalha pelo país. Essa é a melhor estratégia para conter o caráter pandêmico da doença, para evitar que possíveis variantes, como a variante Delta, tenham uma propagação comunitária com impacto sobre o sistema de saúde, como, por exemplo, a ocupação de leitos no sistema hospitalar, levando a possível colapso no sistema de saúde. Então, vamos lá.